Introdução nos braços do Pai diante do trono A música começa aqui em Cb Bem devagar aí, falta esse bemol de novo Vamos fazer isso aqui, ó A partir do momento que a gente bate em G e F Junto a gente vai fazer essa sequência de nota Lá, Cb e Dó De novo Aqui começa a música no Cb Música 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 Música